Salve galera, e aí beleza todo mundo? Satisfação total falando mais uma vez com vocês aqui, estou no Mineirão, acabei de sair do jogo entre Cruzeiro e Emelec, infelizmente a primeira derrota do Cruzeiro na Libertadores é a primeira derrota em casa, então é a primeira vez que eu vou gravar um vídeo com a derrota do Cruzeiro, e aí eu não vou analisar somente a campanha do Cruzeiro, vou analisar aqui em específico o jogo do Cruzeiro, algumas pessoas estão mandando mensagem velho, que não são cruzeirenses, é velho, porque a torcida vaiou o time, teve uma pequena parte da torcida que vaiou, é igual eu falei aqui, vaiou o jogo em si, porque o jogo do Cruzeiro foi muito fraco, muito ruim, vai começar desde a escalação, o Mano Inês decidiu mesclar o time, e além disso algumas peças não encaixaram, teve que fazer mudança durante o jogo, acho que entrou, mudou alguma coisa pouca como o Robinho em si, ou o Thiago Neves fora de ritmo, ah velho, eu sei lá, foi estranho, essa derrota, não parecia que ia perder, não parecia que ia ficar só no empate, e se ficasse no empate também estava ruim, não só a derrota foi ruim, mas o empate também seria ruim, mas pelo menos a gente seria líder geral do grupo, Cruzeiro precisava somente do empate, não conseguiu conquistar aqui, o que eu tenho a dizer a vocês galera, que o Cruzeiro vai apresentando o futebol, na minha opinião, deixando a desejar, desde a final do Campeonato Mineiro, não está legal, a gente venceu alguns jogos, mas não é essa coisa toda, não está agradando o torcedor, o time está sem intensidade, a ligação da defesa com o ataque está deixando a desejar, os volantes às vezes estão muito mal, os que tem oportunidade de entrar e jogar, não estão conseguindo corresponder dentro de campo, e aí o Cruzeiro passa dificuldades grandes, principalmente às vezes no próprio contra-ataque, às vezes em time que não tem tanto poder ofensivo assim, e às vezes uma bola ou outra consegue fazer, como foi o lance do pênalti, e aí saindo o segundo gol do Emelec. Agora a gente espera o sorteio do Libertadores no dia 3, na segunda-feira, inclusive vem novidade para você, eu vou explicar durante a semana, para quem me acompanha nas redes sociais, e a gente fica aqui aguardando esse sorteio para saber o que a gente vai enfrentar. Nesse momento agora, estou gravando esse vídeo, não sei ainda, o jogo ainda vai começar do Palmeiras e tal, e a gente vai torcer para que não passe o Cruzeiro, a gente continue líder aí, torcer para o São Lourenço ganhar do Palmeiras e tal, não sei se outro time pode passar o Cruzeiro. Mas não mais, eu estou decepcionado, muita gente decepcionada que o futebol Cruzeiro vai apresentando, principalmente do Rodriguinho, está deixando muita desejada dentro de campo, muito, muito mesmo, está faltando mais participação, mas volta ao meio de campo para buscar o jogo e conduzir isso, aí talvez, eu não sei se o posicionamento dele, se o futebol dele que ele apresenta melhor, não seja dessa forma, desse perfil que o Mano Menezes está colocando ele em campo, mas a gente espera que ele melhore, principalmente para os próximos jogos, porque vamos precisar de Rodriguinho, Thiago Neves e Fred e todo mundo e companhia toda, beleza? Essa foi a minha opinião dos jogos, deixa a sua opinião também aqui nos comentários, fala o que você achou dessa derrota do Cruzeiro por 2x1 aqui, um golaço, essa saca bacana, vou postar o vídeo para vocês, gravei o vlog, vou fazer na edição ainda para mostrar para vocês aqui, se eu mostro só o gol, igual esses vídeos que eu tenho mostrado, ou se não eu posto o vlog geral aí, entrevista com a torcida e tal. Beleza, meu braço está até doendo aqui de filmar esse negócio, eu vou ficando por aqui, um abraço, e ó, eu vou dar só o último recado, é só até amanhã, quarta-feira, só nesta quarta, dia 9 de maio, frete grátis em todos os produtos da loja do canal Cruzeiro, mitocamisetas.com.br barra cruzeiro, está aqui na descrição do vídeo, você vai acessar o link e vai comprar qualquer produto da loja, tem boné, tem camisa, tem capinha de celular, tem blusa de frio, tem tudo com frete grátis para qualquer lugar do Brasil, e o galera do interior, salva nós, fortalece aí na humildade, que a gente vai sempre fortalecendo vocês aqui com bons vídeos aqui para o canal, beleza? E semana que vem o bicho vai pegar, é só isso que eu tenho para falar. Um abraço, e Cruzeiro, acorda, torcida, não vai a não, vamos fechar com o time, líder do grupo, o que interessa é classificar, o que interessa é não passar vergonha, como alguns do lado de lá, dessa cidade, na grande cidade, que não é nem da capital, passaram nessa Libertadores, beleza? Um abraço, que com Deus é a nós, virjão, fui!